O mês de março, mês da poesia, mês da mulher, e por que não dizer mês das flores? Mas por que mês das flores? Porque eu fiquei sabendo hoje que uma flor maravilhosa sertaneja nasceu nesse mês de março, precisamente no dia 20 ou 21? Quem pode me ajudar? 21? 21 é a nossa amiguinha que está aqui a meu lado, Maria Cecília. E como disse eu, o mês de março é mês da mulher e mês da poesia, vai aí para aniversariante, que é motivo da poesia, a seguinte mensagem. Na flor da vida, no esplendor dos anos, moça e formosa como agora ela está, vai pelo mundo acalentando enganos, cortando a vida num batel fugaz. Que a vida te conserve assim na tua estrada, e que nunca sobre ti a tristeza e o ódio deitará a raiz. Porque, Cecília, tu és bela. Sendo bela, tu serás amada, e sendo amada, tu serás feliz. Entra no ar, prosa e cuia. A nossa convidada, eu disse, Maria Cecília, está gravando o seu nome na nossa página Já Sou Grande. Essa menina moça é grande. Grande como o amor que ela tem pela terra dela, que não esquece de jeito nenhum. Ela não gosta que a gente fale que lá é roça, pelo contrário, uma cidade nova, muito querida, pitinha. Cecília, é uma alegria muito grande tê-la aqui conosco. Você, que é força do poder jovem, nos 17 anos, já está preparando para vestibular de medicina, e tem um tempinho de bater um violão e cantar umas músicas sertanejas. Não é isso? E você gosta do sertão porque você nasceu no sertão, e se não me falha a memória, o seu avô era bem sertanejo, uns tropeiros, né, conduzindo tropos por esse sertão afora. Estou certo? Sim, está certo. Você nasceu em Pitino? Não. Você nasceu em Montes Claros? Sim, Montes Claros. Montes Claros. Mas você tem uma paixão grande por Pitino, é isso? Sim. Quem motivou você para fazer vestibular de medicina, ou isso foi uma coisa natural de você? Ah, foi uma coisa natural, assim, ser médico. É muito bom. Tem alguém na família que já é médico? Tem minha irmã, está na faculdade de medicina. Ah, então é, como diz, é mal de família, como diz na roça, né? Beleza. E cantar? Você começou a cantar quando? Ai, eu ia fazer uns 10 anos, meu pai comprou um violão para mim e falou, você vai aprender a tocar, e ele já toca acordeão, sai, eu peguei gosto pelo violão. O seu João Edson Leite, né, e sua mãe Dilma Alves Santos Leite, para quem nós mandamos um abraço e parabéns. Eu não sabia que o João Edson era horívis, porque fazer uma joia dessa tem que ser horívis, né? Com esse sorrisão de Mona Lisa, Deus toma conta. Mas vamos deixar o papo para um lado e vamos fazer música, né? Vamos. O que você vai cantar? Uma coisa da roça aí, para a gente lembrar Pitinha, né? Juramento e outras roças por aí, Coração de Jesus. Também. Também. Então, amargurado. Amargurado, beleza. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer? Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outros estejas vivendo bem mais feliz. Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive. E se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Vá com Deus. Seja feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos. Mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda posso ajudar. Beleza, beleza. Olha, ouvir uma música sertaneja, com uma voz assim, cantada por você, deixa a gente... Eu também sou da Roça, né? Sinto uma satisfação muito grande. Mas, Cecília, Pitinha. Eu tenho umas amigas e uns amigos lá daquela região. Tem uma até que você conhece muito. Dona Vilma, pessoa encantadora. Ah, Pitinha, gente boa, gente boa. Para que eu mande um abraço muito grande. Ela e suas irmãs, companheiras do Jogo de Buraco. Mas, por que Pitinha, você vai pensar um pouco para responder. Aliás, nem precisa pensar que você já tem a resposta na ponta da língua. Mas nós vamos fazer uma pequena pausa para chamar os nossos comerciais e voltaremos em seguida. Aguarde.